Era um palhacinho muito atrapalhado Dava piruetas, fazia caretas Sempre que pulava a calça caía Ele chorava e o público aplaudia Esse palhacinho tinha um monociclo Dava muitas voltas ao redor do circo Sempre que parava a calça caía Ele ria, ele chorava e o público aplaudia Corre, corre, corre palhacinho Segura, segura, segura essa calça Só mais uma vez, só pra gente rir Que palhaço mais engraçado deixou ela cair Pula, pula, pula palhacinho Segura, segura, segura essa calça Só mais uma vez, só pra gente rir Que palhaço mais engraçado deixou ela cair Bem no finalzinho da apresentação O nosso palhacinho mexia o popozão Sempre que dançava a calça caía Ele ria, ele chorava e o público aplaudia Ele ria, ele chorava e o público aplaudia Ele ria, ele ria, ele ria, ele ria, ele ria Obrigado.